O governo de Roraima já regularizou mais de 350 mil hectares de terras e entregou 610 títulos de propriedade rural. Um trabalho que gera desenvolvimento e dá garantia de um futuro melhor para muita gente. Como o seu Sidney, um pequeno agricultor de Boa Vista, e seu José Lopes, de Mugajaí, que se sentem mais seguros e confiantes, porque agora são donos de suas terras. Com o título na mão agora eu vou poder financiar, vou poder dar mais emprego. Com a regularização de terras, investimentos em estradas, energia e apoio aos agricultores, Roraima abre as portas para novos investimentos e novas oportunidades. Quanto mais títulos de terras forem entregues, mais a produção vai aumentar. Isso é tudo que estava faltando para que o setor rural desenvolvesse. Pelo bem do Estado, pelo bem das pessoas.